Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakesport pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E começamos agora mais um vídeo de Fortnite aqui do canal Uhul! Sem muita enrolação, hoje a Epic Games resolveu meter o louco E eles soltaram uma nova atualização no Fortnite Às 3 horas da manhã Agora são 7 da manhã, eu tô morrendo de sono Mas antes de voltar pra cama, eu quero mostrar pra vocês tudo que chegou no jogo Poxa vida, velho, 3 da manhã Isso é hora de atualização? Não é não, tá? Pra começo de conversa, duas mudanças super importantes Rolaram no mapa do jogo Finalmente, pela primeiríssima vez A Equipe Espectro venceu a Equipe Sombra E o Iat, dominado pelo Miausculo Não foi destruído Exatamente como eu falei pra vocês que ia acontecer E foi justamente por isso que eu escolhi o meu Miausculo na Equipe Espectro Eu cansei de ver o mapa sendo destruído Eu não achei legal Além disso, apareceu no mapa os primeiros indícios de um possível evento ao vivo 5 objetos estranhos surgiram dentro da água Ali na região da agência Até o momento, ninguém faz a menor ideia o que isso significa E assim que eu souber de alguma coisa, pode deixar que eu trago pra vocês o mais rápido possível, beleza? Mas eu imagino sim que tem alguma relação com algum evento ao vivo Já que a nossa temporada tá quase aí chegando no fim E dessa vez, pelo que parece, muito obrigado Epic Games A Epic resolveu caprichar na atualização E também trouxe pro jogo dois itens novos É disso que eu tô falando, pô É disso que o jogo precisa Mudança no mapa e item novo Epic Games, tamo junto, hein? Capricharam! Foi adicionado no jogo um novo guarda-chuva mítico E uma espécie de dispositivo que impede que você toma dano de queda Alguma coisa do tipo Pra falar real, eu não faço a menor ideia como que esses novos itens funcionam E por isso hoje eu vou a caça deles aqui com vocês E como vocês já sabem, já faz um tempo aí que a Asus virou parceira aqui do canal E eles me deram de presente um ROG Phone 2 O celular gamer mais potente do universo Mano, esse celular aqui é inacreditável Além do ROG Phone 2 conseguir rodar qualquer jogo na qualidade máxima Ele vem equipado com uma bateria de 6.000 mAh Que mano, é coisa pra caramba É mais que o dobro da bateria dos outros celulares concorrentes aí no mercado E ele também vem com uma tela de 120 Hz Que faz uma diferença absurda na hora da partida E agora olha que irado O ROG Phone 2 ele vem equipado com Air Triggers Que são dois botões invisíveis sensíveis ao toque Que ficam aqui na parte superior do celular O legal é que você pode configurar ele exatamente da forma como você quiser Então bora ativar aqui os Air Triggers Vamos ativar pro Fortnite E eu vou colocar um botão de mirar aqui na mira E o botão da direita aqui na aba de tiro Dessa forma quando eu clico aqui ó O personagem mira E quando eu clico aqui ele atira Mano, isso é muito doido Olha só, mirou, 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 mirou Atirou, 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 atirou Mirou, atirou, mirou, atirou Mano, isso é muito doido O botão fica aqui em cima, ele é invisível Ele é sensível ao toque O legal é que dessa forma o seu dedo aí não precisa ocupar a tela inteira E fica muito mais fácil de jogar Mais informações sobre ele aqui na descrição do vídeo Agora bora a caça dos itens novos Mano, aquela coisa Toda vez que o invento de gravar é meio cedo Normalmente dá ruim Porque eu tô falando com vocês nesse momento Só que a minha cabeça tá no mundo da lua A minha cabeça tá dormindo, tá? Bora lá então, segura o coração Porque hoje o flaquinho poderoso vai aqui com vocês Agora eu fui otário Eu roubei o baldo do cara E pra ajudar veio coisa pra caramba Eu sei que eu poderia muito bem usar o mini shield Mas antes de tudo, bora matar o cara rapidão E hoje eu vou a caça contigo dos novos itens Que apareceram aqui no Fortnite Pelo que parece, os itens são irados pra caramba Dessa vez, de fato, o Epic Games caprichou no update E trouxe o cara do item novo Rapaz, você vai usar tudo o item novo, pô? Não faz isso não, rapaz Mano, o que esse cara tá fazendo, velho? O tapado pegou o item novo E logicamente ele fez questão de De gastar tudo na minha frente Só pra eu não usar Mano, que item da hora Eita Mano, que doideira O legal é que pelo que parece A gente pode usar ele Quando a gente tá caindo em qualquer momento Rapaz, aí sim, hein Hello, hello moradores do parque agradável E aí, tá preparado pra dou papel Mano Não entendi Se o cara tivesse de sniper Até faria sentido o cara ter ficado parado Mas ele tava com uma arma Ele ficou me encarando e não fez nada Beleza, não vou reclamar Perdi escudo, perdi E esse cara aqui vai querer me matar agora, né, meu par Você é zoeira comigo, né, pô? Bum O cara não morreu Beleza, o cara morreu Estamos num momento complicado Eu acho que eu vou morrer, velho Se eu morrer, paciência Neve deixar dessas É aquela coisa Era pra eu tá morto agora Eu não faço a menor ideia Que o melhor morreu Lá na frente tem mais um cara Nesse momento eu tô desprovido de tudo, pô Eu tô com o lootzinho meio fuleiro Não é que eu tô com o loot ruim, mas Eu poderia tá bem melhor Bora se enfiar aqui dentro rapidão Que o cara vai tentar rushar em mim E assim que ele aparecer Ele tomou uma gozada na cara Ah, tá aqui na frente Hello, hello Beleza Olha, o cara rushou secão em mim, né, pô Aí, ô rapaz Aí é meio que Que lógico que você vai tomar, pô O cara rushou seco Tipo assim, a culpa não é minha Porque eu tava sem nada Eu tava com pouca vida Eu tava sem escudo Eu tava sem material Eu não tinha o que fazer E ele viu isso E mesmo assim ele rushou de qualquer jeito Beleza, não tô reclamando não Muito obrigado Você foi um amorzinho de pessoa Infelizmente a única pessoa Que encontrou um novo item aqui na minha frente O cara já chegou e usou na minha cara Então eu ainda não tive a arte Eu sei Tá bom, o feitiço acabou de virar O feitiço rapaz Tomei uma pampada na cara Aí, na moral, velho Você tá de sacanagem com a minha cara Não é possível, pô O tapado tava camperando atrás da parede Ai, 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 ai Mano, que cagaço Mano, eu juro pra vocês que eu tô tremendo Mano, eu tô tremendo Mano, da onde que esse gato preto apareceu, velho? Fez um barulho mó estranho Ué? Beleza, agora eu acho que eu acordei Bora lá então, segura o coração Porque começa agora A caça pelos novos itens do Fortnite Mano, infelizmente a partida passada deu errado Tinha tudo pra dar certo Só que deu errado Eu não tava imaginando Que ia ter um cara camperando Em um lugar completamente aleatório do mapa Beleza, mini shield Nossa, aquela vez que tem os caras brigando Pra minha sorte não vindo ainda Eu vou chorar, velho Eu vou chorar, não é possível não Eu vou começando a ficar irritado, velho O que que tá acontecendo não é possível? Mano, é azar demais pra ser verdade Eu juro pra você que eu tô chocado Simplesmente a parada não tá andando Mano, eu espero que agora pelo menos As coisas comecem a virar pro nosso lado Mano Tá bom, olha só Eu retiro o que disse Parece que agora a sorte começou a aparecer Encontrar dois baús lendários assim No meio do nada Um atrás do outro Não é normal, velho Agora sim o Fortnite Diz que eu tô falando A gente começa com azar Pra depois a sorte aparecer, beleza? Agora eu espero, por favor Que o novo item também venha no embalo Aqui mais tem um cara Beleza O rapaz não deu muito dano na gente E agora bora pegar rápido Essa tática verde aqui na frente E vamos dar um jeito de limpar a cidade Hello, hello Manadores do Lago da Preguiça Quem aí tá preparado pra enfrentar Floquinho poderoso? O Peixoto assassino Que tá extremamente estressado Nesse momento Calma lá Tem um cara aqui na frente O rapaz vai tomar um bazucada Vai morrer sem entender nada Aí o cara atinge de novo Beleza, muito obrigado Eu acho que tem mais um cara aqui comigo, tá? E aí, bonitão Tranquilão contigo, velho? Meu parça Agora que a parada tá andando Não vai ser tudo que vai me matar Não é possível Pode ficar tranquilo Aí o cara tinha um guarda-chuva Mano, eu tô falando pra vocês Quando a parada é pra dar certo Ela dá certo Como que isso funciona? Mano, isso parece muito Um sabre de luz Ué Beleza, olha só Eu sei que eu perdi praticamente Toda a minha vida Mas serviu pra gente testar o item novo Mano, finalmente a parada Começou a andar pra frente Beleza Eu só quero entender Como isso funciona Porque isso tá parecendo Muito um sabre de luz Isso é um sabre de luz? Será que dá pra defender tiro também? Ué Mano, o que que tá acontecendo? Ué Aí Tá bom, olha só Pelo que parece Isso aqui é uma espécie de sabre de luz Que lembra pra caramba O filme Kingsman Mano, muito doido Que isso? Tá, olha só Tem um cara aqui na frente E aí, meu parceiro Tranquilão contigo? Você se importa Eu quero testar o item novo contigo? Eu espero que não se importe Olha só O cara tá bolado Ele já entendeu Que o item novo aqui é brabo Calma lá Mata ele bonitinho Finaliza bonitão Rapaz, não jogava muito bem E agora vamos à caça De algum medkit Mano, eu tô falando pra vocês Ai, caramba Olha só Sem querer eu tô usando o item novo Toda vez que eu pulo Dois passos Eu coloco esse novo item Que é uma espécie de trampolim Eu tô usando ele sem querer A minha intenção não era usar ele agora não O legal é que dessa forma A gente não toma dano de queda Aí sim Muito doido E o melhor é que a gente vai Marre cara aqui na frente O meu parceiro, tudo bem contigo, véi? Tem cara em tudo que é lado Os caras não param de aparecer Olha só, o cara tá brabo Eita Dá pra voar com isso? Mentira Mano, você tá me zoando Que dá pra voar com isso Caramba, que irado Deixa eu me curar rapidinho Que tem um cara aqui na frente E depois que eu me curar Eu testo isso direito Mas dá pra voar com um guarda-chuva? Ué? Ai, que irado Olha só Se eu pular com o guarda-chuva ativado Ele vira um matadelo Tá normal Olha só Epic Games de fato Caprichou pra caramba nesse update Que item doido Olha só Aqui no prédio tem um cara Foi o tapado que tinha aparecido Na nossa frente aquela hora E aí, ó bonitão Tranquilão contigo, meu parça Mano, eu tô com medo De tomar uma pampada desse rapaz Bum Ele não sabia muito bem o que fazer Deixa eu aproveitar rapidão Só pra usar o xilão 50 E tem mais um cara roxilando a gente Ele veio de longe Só pra tentar me matar Bum Ai, 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 ai Não me mata, beleza Mano, eu tava com impressão Que ele tava de guarda-chuva De fato, o cara também de guarda-chuva Mano, o tapado veio na agressividade, hein Que isso? E aquela coisa, pô Da mesma forma como funcionava o sabre de luz Por mais que ele seja aí Relativamente apelão Se tu sair rushando de qualquer jeito Tu vira um malvo muito fácil E como vocês viram Você acaba morrendo aí que nem bobo Ai, tem um cara aqui na frente E aí, ó meu parça Tranquilão contigo? Ai, outro cara chegou aqui Outro cara chegou costa Calma lá Matei ele rapidinho Mano, eu já matei nove pessoas O que que tá rolando? Olha só, bora meter o pé aqui na cidade Porque infelizmente A safe zone fechou no outro canto do mapa Fechou em direção Às chaminés chamoscantes Como eu tava falando Epic Games de fato caprichou pra caramba Nessa atualização Mano, esse item tá muito irado Eu ainda quero entender o que que acontece Quando eu faço esse movimento aqui Será que eu dou muito dano com isso? Mano, isso aqui é exatamente como se fosse o sabre de luz Só que a Epic resolveu aplicar a temática de espião Que sinceramente faz todo sentido Pelo menos, eu achei muito doido Olha só, o cara tá perdidinho, perdidinho aqui na frente Eu vou tentar meter o golpe espiãozão nele BOOM Beleza, o cara tá aí, aí, aí Calma lá O sapado aqui joga direitinho, beleza O rapaz já veio na agressividade Com a porcaria de uma bazuca O meu parça É só que me faltava sem me matar de bazuca Porque é que ele me deu dano Eu nem sei de onde veio isso Só deixa eu me curar rapidinho aqui Só pra não morrer por vacilo Porque se é bazuca, você sabe como é, né? A primeira oportunidade que o cara tiver Ele ia se matar e ia me levar junto Isso, logicamente, não ia ser legal Infelizmente, eu não tenho opção Eu vou ser obrigado a abandonar o x-150 Pra gente testar o item novo Na real, eu vou testar agora Olha só, teoricamente, eu podia tomar dano de queda Mas eu posso o item novo E dessa forma, eu jogo essa plataforma muito doida Que acaba amortecendo a minha queda Mano, a Epic caprichou demais esse update Sessão de parabéns, que update da hora É aquela coisa, quando eu tenho o que reclamar, eu reclamo Mas quando a Epic acerta A gente tem que saber elogiar Porque dessa vez, os caras mandaram bem demais Ai, calma lá que a mensagem tá vindo Beleza, eu acho que eu não devia ter enrolado tanto aqui não, tá? Pra nossa sorte, eu tenho o Jump Pad Eu quero aproveitar rapidão Só pra eu recuperar a minha vida Com essa bazuca de cura Maravilha E agora sim, bora dar um jeito de vencer essa partida Meu pai, o cara tá parando aqui, ó O cara tá parando aqui Já tomou uma rasgada que não entendeu nada Mano, é aquela coisa Ficar parado desse jeito nunca dá certo Olha só, vou fazer uma play muito louca nele Olha só a play, olha só a play Saca só o que eu vou fazer agora Calma lá Isso logicamente foi um fracasso É que assim, eu acabei usando Eu demorei muito pra usar a parada E eu quase morri de queda Mano, eu sou muito idiota Pra você que não entendeu Eu tô me dando de queda Porque eu demorei muito pra usar a parada Tá, esse cara aqui tava na Disney Ele passou do meu lado e nem me viu O meu reflexo tava tão lento Que eu não tive nem a capacidade Pra usar o item novo no time certo E fazer a jogada bonita Calma lá que eu vou matar aquele cara do jeito certo Calma lá Flávia fez bonitona Agora sim eu fiz direito, caramba É disso que eu tô falando Calma lá Mata o cara direito Muito obrigado pelo lute Tem mais um cara queira luchar na gente Aqui na frente tem mais um bonitão Calma lá Pega o raio O raio é nosso Beleza Mata o cara com estilo Flakes Mata o cara com estilo O cara tá aqui na frente E ele morreu pra gente Beleza, deu certo Ô meu parceiro Se tu não se importa Vou usar o tirão 50 Antes de te matar Eu quero me curar primeiro Eu agradeço o respeito Muito obrigado Quando o pior é que o cara tá rushando brabo O cara tá rushando que nem doido pra cima de mim Logicamente o cara também Tem uma bazuca pra me provocar Pra minha sorte Tem bastante material Aí O cara se matou Eu tô falando pra vocês O pessoal tá metendo louco Zé Bazuca é assim, pô A primeira oportunidade que o cara tem De querer se matar e me levar junto É aqui, ó Zé Bazuca é inacreditável Ai, encontrei o cara Beleza Calma lá que chegou o meu momento de brilhar E aí, ô meu parceiro Calma lá O cara tá muito meado E agora Mano, eu só não vou te matar agora Porque eu quero te matar no guarda-chuva Eu espero que tu não se importe O Flakespower vai te matar Olê Olê, olê, olá Beleza, deu boa Matou o cara no guarda-chuva Eu sei que eu acabei perdendo o meu escudo Mas deu boa E agora o Flakespower Contra o último jogador da partida Olha só Eu vou tentar matar o último cara no guarda-chuva Só pra fazer a play Já que esse é o novo item do jogo Não garanto que vai dar certo Mas eu acho que não custa tentar Calma lá Mano, o cara também tá de bazuca, velho O rapaz também tá de bazuca Bom Já tomou dano pra caramba E agora a gente dá um jeito De matar ele Não, 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 não Você vai matar ele na bazuca É o que eu tava falando pra vocês Mano, o Zé Bazuca é inacreditável Os três Zé Bazucas que apareceram Se mataram E quase me levaram junto Então galera O vídeo já tendo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu peço desculpas pelas pinadas Como eu falei Acabei de acordar Tô morrendo de sono Minha cabeça não tá funcionando direito Mas eu acho que deu boa Pelo menos a gente conseguiu testar os novos itens do jogo Não se esquece também de me seguir no Instagram ArrobaFlexpower Me segue lá que eu tô soltando um monte de coisa de nada pra vocês ArrobaFlexpower Valeu gente Tchau, tchau Tá, tamo junto Tchau 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 Tchau